Olá, um bom dia com Jesus. Nós estamos mais uma vez de volta nessa segunda-feira para deixarmos a palavra de Deus que vem para o nosso favor. Nós queremos meditar nesta manhã na carta do Apóstolo São João, capítulo 4, versículos 23 e 24. A palavra diz, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Veja, versículo 24, Deus é espírito, importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Todos, quase todos, na maioria, são adoradores a Deus. Mas nós vemos aqui algo muito importante. Bom, ele diz que Deus é espírito. Importa que os verdadeiros o adoram em espírito, mas aí uma condição e em verdade. Todos podem ser adoradores a Deus em espírito, mas em verdade não são todos. Porque Jesus diz aqui, num capítulo antes, de São João 4, São João capítulo 3, ele está dizendo que é necessário nascer de novo. Ele disse isso para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não entra no reino dos céus, você não pode ver, você não pode entrar no reino dos céus. Você tem que estar na condição de filho, para você ver e entrar no reino dos céus. Então, por isso que você tem que nascer de novo, o que é nascido da carne, o que é nascido do espírito é espírito. Mas há uma condição aí, em espírito e em verdade. Como já falamos, todos podem adorar a Deus em espírito. Mas em verdade, você tem que ser nascido de Deus. Você só é um verdadeiro adorador a Deus, ou de Deus em espírito e em verdade, se você for nascido de Deus. O profeta diz aqui na mensagem 7, no parágrafo 147, agora, aí está uma boa coisa, aí está uma coisa boa. Adorar no espírito. Isso é verdade, mas às vezes você tem espírito sem verdade. E Jesus é a verdade. Lá em São João 14, ele diz assim, eu sou o caminho, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai, senão por mim. Então, em espírito todos podem adorar, mas em verdade, você tem que ser filho de Deus. Porque em verdade, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o profeta diz aqui, ó, que Jesus é a verdade. Então, você pode ser adorador em espírito, mas não pode ser ou às vezes você não é em verdade. Então, você tem que ser um adorador completo. Porque os falsos adoram a Deus também. Você sabia que o próprio, o diabo, ele é um anjo adorador, ele é religioso. Ele adora. Você vê Caim, Caim adorou a Deus, mas ele estava de uma maneira errada, de uma maneira que não agradava a Deus. Ele era um adorador em espírito, mas o culto dele não era em verdade. Ele não tinha o cordeiro no seu sacrifício. E aquele cordeiro apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você nasce de novo, e aí você tem a pessoa do Senhor Jesus Cristo em você. É Cristo em vós, a esperança da glória. Ser cristão, nós sempre temos falado isso, é ser um outro Cristo. Então, quando você nasce de Deus, você agrada a Deus. E por isso que Jesus diz que ele buscava adoradores que adoravam ao Pai, né? Os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai é espírito em verdade. Deus te abençoe que você possa ter essa experiência de ser o verdadeiro adorador de Deus em espírito e em verdade. O mundo adoram a Deus, mas adoram em verdade? Então, isso tem que ser uma adoração completa. Só sendo filho de Deus, você pode ter um culto, uma adoração completa, perfeita, porque ele exige que os verdadeiros o adorem em espírito e em verdade. Eu creio que isso possa ter te ajudado, Deus possa te abençoar e Deus te dê um bom dia em nome de Jesus. Amém.